Olá e bem-vindo ao canal de Notícias do Mengão. Aqui nós compartilhamos as últimas notícias e acontecimentos do maior clube brasileiro, o Flamengo. Fique por dentro das novidades e acompanhe a história do time. Inscreva-se no nosso canal e ative as notificações para receber as últimas notícias do Mengão. A notícia de que o jogador argentino Di Maria pode vestir a camisa do Flamengo surpreendeu os torcedores. Di Maria é conhecido por ser um excelente jogador, com habilidades decisivas e que já atuou por vários clubes ao longo de sua carreira. Ele tem 34 anos e rumores sugerem que sua passagem pelas Juventus está prestes a se encerrar. Desde o início do ano, há especulações de que ele pode retornar ao futebol sul-americano, e muitos torcedores de clubes brasileiros sonham com a possibilidade de sua contratação. Recentemente, o ex-volante e amigo de longa data de Di Maria, Alejandro Mancuso, revelou em uma live com o jornalista Gabriel Reis, que conversou com o craque sobre o Flamengo cerca de 20 dias atrás e tentou convencê-lo a jogar pelo time. Segundo Mancuso, a resposta de Di Maria foi positiva. Os torcedores do Flamengo ficaram animados com esta possibilidade e muitos já estão pedindo sua contratação nas redes sociais. Bem é isso pessoal, chegamos ao fim de mais um vídeo. Inscreva-se agora no nosso canal para não perder nenhuma novidade sobre o Flamengo. E até mais! Inscreva-se agora no nosso canal.